A ideia dessa viagem para Miami foi visitar a cidade de Saniades e ver algumas transformações que a cidade tem. Lá se faz desenvolvimento sustentável, você vê prédios convivendo com a natureza sem nenhum tipo de problema. O rio está sempre limpo, a cidade é bem monitorada, o semáforo funciona. Eu tive a oportunidade de visitar a prefeitura da cidade de Saniades, ter uma conversa com o prefeito. Infelizmente não pôde ser gravado por questão de segurança, lá agora com essas coisas de terrorismo. Eles têm um controle de acesso, mas pude ver a maquete, pude visitar alguns rios, parques da cidade de Saniades para trazer para vocês que estão aí nos assistindo um pouco da experiência que vivi. Agora a próxima experiência é visitar a cidade de Pato Branco, no Paraná, para ver tudo o que a gente viu aqui hoje no seminário de Smart Cities, como é que está funcionando lá. Eu sei que lá agora vai ter a Campus Party Week, tem o Campeonato de Robótica, tem diversas atividades. A gente quer participar, quer ir para conhecer e trazer todos esses eventos para a cidade lá de frente também.